Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender sobre astronomia hoje, vem comigo! A astronomia é o estudo do Sol, Lua, estrelas, planetas, cometas, galáxias e outros fenômenos não terrestres. A compreensão da humanidade sobre o universo evoluiu grandemente ao longo do tempo. Como por exemplo, no início da história da astronomia, a Terra era considerada o centro de todas as coisas, com planetas e estrelas em órbita. No século XVI, o cientista polonês Nicolau Copérnico sugeriu que a Terra e outros planetas do Sistema Solar orbitavam o Sol, criando uma mudança profunda na compreensão do cosmos. E no final do século XVII, Isaac Newton calculou como que as forças dos planetas, as forças gravitacionais deles, interagiram. O início do século XX trouxe mais informações para compreender o vasto universo. Albert Einstein propôs a unificação do espaço e do tempo em sua teoria da relatividade. Nas últimas décadas, o cosmólogo Stephen Hawking determinou que o próprio universo não é infinito, mas tem um tamanho definido. Mas vamos começar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Ele é o único que tem atmosfera contendo 21% de oxigênio. Também é o único que tem água líquida em sua superfície. E o único do Sistema Solar que tem vida. O nosso planeta Terra tem cinco camadas diferentes. E elas podem ser definidas de acordo com a temperatura do ar ou sua composição química. Atmosfera vem do grego antigo. Atmo significa vapor e esfera significa esfera. Portanto, a atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta, aquecendo a superfície por meio de retenção de calor e reduzindo os extremos de temperatura entre dia e noite. A atmosfera é composta por vários gases, 78% de introgênio, 20% de oxigênio e outros. As camadas atmosfera juntas compõem uma extensão de aproximadamente mil quilômetros. São elas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e eixosfera. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Ela é composta basicamente pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. A espessura média da troposfera é de 12 quilômetros nas latitudes médias e é mais espessa nas regiões tropicais, onde pode alcançar 17 quilômetros de altura e obviamente menos espessa nos polos, devido ao inverno, onde se torna bastante indistinta. A maioria dos fenômenos meteorológicos associados ao nosso dia a dia acontece na troposfera e é nessa zona que também vemos a grande presença de voos comerciais, helicópteros, balão de ar quente e paraquedismo. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, o qual é responsável pela barreira de proteção de raios ultravioleta, mais conhecido como camadas de ozônio. Pode chegar até 50 quilômetros de altura. A estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera não é propícia para a presença do homem. Porém, aviões militares costumam ter motores mais poderosos, como o Raptor, que é considerado o caça mais poderoso do mundo, e o F-35 mais versátil. A mesosfera chega com altura de até 80 quilômetros. E é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno de 100 graus Celsius negativos. A termosfera é a camada atmosférica mais extensa. Pode alcançar até 500 quilômetros de altura. Nela, o ar é escasso, por isso absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000 graus Celsius, sendo assim a camada mais quente da atmosfera. Esteosfera é a camada mais distante da Terra, localizada aproximadamente entre 800 a 10 mil quilômetros da superfície terrestre. Ela é composta por gás hélio e hidrogênio. É a camada que apresenta a menor densidade, e não há influência de gravidade terrestre. É a camada em que os satélites artificiais ficam orbitando o nosso planeta. Mas e os outros planetas do Sistema Solar? Como é que ficam? Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar. Seu período orbital ao redor do Sol é de 88 dias. O nosso, da Terra, é de 365 dias. Mercúrio é nomeado após a divindade romana Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Vênus apresenta uma superfície bem rochosa, e é conhecido há milhares de anos pelos astrônomos. Os antigos romanos, por exemplo, homenagearam a deusa Vênus com o próprio nome do planeta. Vênus é a coisa mais brilhante no céu noturno depois da Lua. Às vezes é até chamado de estrela da manhã ou estrela da noite, justamente por ser visto logo antes do Sol aparecer pela manhã ou cair à noite. Marte é conhecido como planeta vermelho, devido às partículas de óxido de ferro presentes em sua atmosfera, e também é chamado de irmão da Terra, porque é o mais próximo da Terra. Júpiter é o planeta gasoso, composto sobretudo por hidrogênio. É o maior planeta do Sistema Solar. Ele é 1.300 vezes maior que o tamanho da Terra. Saturno tem anéis gigantes em volta dele. Esses anéis são feitos de poeira, rocha e gelo, acumulados a partir de cometas que passam. Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar. Ele tem 11 anéis em torno dele. Netuno é o planeta do Sistema Solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Ele possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas de aproximadamente 200 graus Celsius negativos. Mas agora vamos para algumas curiosidades. As estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas. Elas são pequenas partículas de poeira que caem em nossa atmosfera. A Terra às vezes passa através de órbitas cometárias. À medida que os cometas viajam ao redor do Sol, eles deixam trilhas de poeira. Quando a Terra encontra essa poeira, vemos um aumento nos meteoros à medida que as partículas viajam pela atmosfera e são queimadas. O Sol é a principal fonte de energia do Sistema Solar. E embora seja o astro mais luminoso quando visto do nosso planeta, é uma estrela relativamente pequena e comum na Via Láctea. Seu raio atinge 700 mil quilômetros. O núcleo do Sol atinge uma temperatura de cerca de 15 milhões de graus Celsius. O espaço não está completamente vazio. Muitas vezes ouvimos sobre o vácuo do espaço, mas verifica-se que existem alguns átomos de matéria em cada metro cúbico de espaço. O espaço entre as galáxias, que também foi pensado em ser bastante vazio, pode ser preenchido com moléculas de gás e pó. Embora a astronomia e a astrologia já foram historicamente associadas, a astrologia não é uma ciência e não é mais reconhecida como tendo algo a ver com a astronomia. Só podemos detectar 5% da matéria no universo. O resto é composto de matéria invisível, chamada de matéria escura. O universo tem 13,7 bilhões de anos. E você aí achando que você é velho, hein? A Lua é o nosso único satélite natural. Ela encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma face visível, marcada por mares vulcânicos escuros entre montanhas cristalinas e algumas crateras. É o mais brilhante objeto no céu depois do Sol, embora sua superfície seja na realidade escura. E a pergunta que não quer calar, alienígenas existem? Me respondam, hein? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, compartilhe com os amigos e te vejo no próximo.